Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindo ao canal do Cebola Games, galera! Estamos aqui de novo na prisão do Barry e agora vamos fugir da prisão do Barry no Minecraft desse zumbi esquisito, doido, malvadão, fartão, musculoso aqui, galera. Então, deixa seu like e vem jogar com a gente! Bora lá, galera! Ih, tem uns zumbis por aqui, ó, mas acho que esses zumbis aqui são bons, ó. Olha só, tá vendo? Eles não são zumbis ruins, não, beleza? Então vamos lá, então. Quem aí gosta do jogo Minecraft e quer que o tio Cebola traga aqui várias séries, historinhas do jogo Minecraft, deixe o seu like, se inscreve no canal e pede que a gente traz tudo o que vocês pedirem, nós iremos trazer pra vocês, beleza? Esse aqui é o jogo do Minecraft, só que esse aqui é o zumbi esquisito, fartão, doidão, mó estranho mesmo, galera. Tem que tomar cuidado aqui, ó, tem umas minhoquinhas aqui. Minhoquinha é essa? Estranha, né? Será que tem essas minhoquinhas no Minecraft? Vocês aí que entendem de Minecraft, tem essas minhocas no jogo Minecraft? Deixa aqui nos comentários se tem ou não tem. Ah, lembrando, né? Eita. Tá vindo atrás da gente? Tem um monte? Ah, não, é um só que eu guardo, é um só que eu guardo, outro é pirata, outro é mentiroso. Outro é mentiroso, então corre Cebola, corre Cebola. Isso. Demos olé nele. A gente tem que abrir a portinhola. Ah! Bora lá. É aquele ali, ó, tem dois pirata e um original, galera. Tem que tomar cuidado, senão o original pega a gente. Tem que tomar cuidado. Ele pula junto, não pode. Pegou de novo. Bora, galera, bora. Lá, ó. Tem um ali, o original aquele de lá. E tem um pirata ali, ó, o falso. Deve ser algum escrito aqui que tá transformado em zumbi doidão maluco aí, galera. Vamos cair por aqui, tentar correr. Mas ele vai muito rápido, galera. Como que eu vou conseguir apertar ali? Ah, eu tenho que correr. Tenho que ir de novo lá. Ele é muito rápido, olha só. Aí pegou de novo. Bora que bora, galera. Aqui não dá. Se eu chegar ali e apertar, é muito, muito louco. É muito rápido. Olha só, olha só. Olha, olha. É aquele zumbi modificado, né? Meu Deus, galera. Vamos devagar. Será que ele vem atrás da gente? Será que ele viu? Não viu, não viu, gente. Calma, Cebola. Calma. Calma, ele foi pra lá. Ele foi pra lá. Ele me viu? Ah, ele me viu. Não, ele bugou, ele bugou, ele bugou. Vem, então. Vem, 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 vem. Ele é muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. Pega essa aí, pega essa daí, ó. Ele é muito rápido. Já sei, vou ter que pular lá em cima do cano. E por aqui. Não deu, não deu, não deu, não deu. Realmente. Mas agora eu vou tentar. Agora eu vou, agora eu vou. Pelo menos se eu abrir. Abriu, 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 abriu. Vai, Cebola, vai, Cebola. Confio em você, confio em você. Vai, 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 vai. Nossa. Calculamos de um jeito pensando que ia dar errado e deu certo, hein, galera. Calma. Bora lá. Meu Deus. Agora eu vou com tudo, vou com tudo, porque senão ele vai pegar a gente. Vou com tudo. É aqueles planos que você fala que vai dar certo, que dá errado, que o errado dá certo. E você consegue, né, galera. Calma, calma. Já tá aqui no cano. Calma, Cebola. Eu tenho o costume de ficar muito apavorado. Não, você não vai me empurrar, né, menino. Ai, graças a Deus, você não me empurrou. Vai, Cebola. Eita. Ui. E aí, menino, beleza? Vamos lá. Ai, passamos, pelo menos. Nossa, que zumbi louco. E ele quase transforma a gente em zumbi, hein. Opa. Tá no banheiro. Vou fazer um xixizinho. Vou nadar. Vou nadar. O buraco. Pega a madeirinha. Madeirinha. Pega. Pega a madeirinha. Quanto mais eu tô na casinha. Eu vou fazendo o buraco. Vou só escavando. Que logo um dia eu escapo do zumbi. Vamos lá, galera. Vamos lá. Galerinha, beleza? Olha só. Lembrando vocês. Se vocês não é inscrito. Vamos lá. Vou conversar com vocês. Zóio no zóio. Tô zoiando vocês. Vocês estão me zoiando. Beleza? Você não é inscrito. Então se inscreve. Deixa seu like. Assim que você ajuda o Tio Cebola aqui a trazer mais conteúdos pra vocês. Deixa o like. Se inscreve. É de graça pra vocês. Tá bom? E o tio vai trazer mais e mais. Você pode deixar aqui embaixo nos comentários uma sugestão de vídeo que eu trago pra vocês. Bora lá seguir com o vídeo. Bora lá. Por enquanto tá fácil. Toma cuidado desse escrebradinho aqui, né. Agora tem um zumbi ali dentro. Daqui a pouco tem que tomar cuidado. Ui! Ui! Bora lá então. A bola tá lá. Tá bugada. E eu sei de uma coisa que a gente não pode chegar perto. Se a gente chegar perto ela nos queimará. É. Eu vou só aqui ó. Vou só aqui. Não quero nem chegar lá. Eita. Tem um villard ali agora. Tem um outro tipo de zumbi ali, galera. Tem que tomar cuidado. Putz, ele peidou. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. É um pillard. É um pillard. Ah! Galera, tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado, hein. É bom que o tio Cebola grave esse vídeo aqui e mostra pra vocês o que não pode fazer o que pode. Ai. Meu Deus! Que isso? Ele pegou muito fácil. Será que ele sai dali? Vamos ficar desolhando pra ver. Fui pro lado, fui pro lado, fui pro lado. Nossa chance, nossa chance. Vai, vai Cebola, vai Cebola. Abrimos pelo menos, abrimos. Acho que abrimos, acho que abrimos. Não fez barulho, mas abrimos. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, conseguimos, nossa. Tem que esperar ele ir pro outro lado, hein, galera. É bom que o tio Cebola aqui tá jogando pra vocês. A gente tá fazendo o teste, tá? E me segue lá no Roblox, beleza? Arroba, C, underline, Bola Games. Me segue lá pra gente poder tá jogando junto e você aparecer aqui nos vídeos, beleza? Yuppi, 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 a vida é um yuppi. Yuppi de mel. Nossa, toda hora, né? Vocês tão cansado já, enjoado da minha voz, né? Toda hora eu canto alguma coisa, né? Vamos ver qual que é o... Agora eu vou de uma vez. Vou de uma vez. Será que vai ou vai morrer? Vai, 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 vai. Olha o arroto ou o peido? Rotou. Essa vez ele rotou. Vamos lá, então. Deixa aqui nos comentários, galera. Qual o tipo de jogo do Barry que vocês gostam de jogar aqui, tá? Aqui. Aqui e ali. Por um fim, esqueci que eu ia falar alguma coisa diferente. Ai, meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda, por favor. Coloquei certo essa vez? Ah, pelo menos coloquei. Vamos lá. Sobe aqui. Tomara que ela pegue pela primeira vez. Não tá certo. Não tá certo. Não tá certo, cebola. Ah, que raiva. Não consegui colocar certo. E vim aqui virar ela. Agora tá certo. Aê. Eu coloco toda hora que eu coloco essa escada. Eu coloco errado, hein? O que que é agora? Ah, o ventinho. Eita. Ainda bem que os vilões não aparecem aqui no meio desse aqui, né? Pensou se vocês aparecessem aqui no meio da nossa jogatina? Ia atrapalhar tudo, galera. Ia atrapalhar. Quase que eu... Ai. Calma, calma. Cebola. Fala menos e joga mais. Fala menos e joga mais. Então, vamos lá. Vou contar pra vocês. Lembra que eu tinha falado que no vídeo seguinte... Por que que meu apelido é cebola se meu nome é Marco Aurélio? Vocês ficaram de deixar pra mim. Deixa aqui nesses vídeos também qual é o seu nome. Você aí que tá do outro lado assistindo. Que eu sei que você está assistindo o nosso e não é inscrito. Então, se inscreva no canal, beleza? Então, vamos lá. Você vai deixar pra mim assim, ó. O meu nome é Marco Aurélio e o meu apelido é cebola, beleza? E vocês? Deixa pra mim aí qual é o seu... E cai aqui, ó. Qual é o seu nome e qual apelido que você tem? Eita. Buguei do nada. Vamos lá. Qual é... Por que que o meu nome é cebola? De novo cebola. Calma. Por que que o meu nome é cebola? Por que quando eu era mais novo... Tinha um amigo meu que ele era cabeludo. Cabeludo. Cabeludo mesmo, galera. E o apelido dele era cebola. Certo? E eu não tinha apelido ainda. Eu era criança ainda. Não era um bebê, né? Mas era uma criança. E daí eu falei, nossa, que legal, cebola. Só que nessa época, por quê? Eu já gostava do cebolinha. Do cebolinha da turma da Mônica. E eu até hoje falo errado, né? Eu não falo helado. Eu falo errado mesmo, literalmente. Eu falo errado. Então, resumindo. Eu sou pobre, né? Sou pobre. Fui pobre. Ainda sou pobre, né? Não sou rico. Só não passo fome, né, galera? E eu tinha a mesma peça de roupa. Só que não era a mesma peça de roupa. Não era a mesma, a mesma roupa que eu usava. Eu tinha, tipo, cinco camisas brancas, cinco bermudas marrom. Eu gostava de comprar de uma marca só e de um modelo. E nisso o pessoal falou, nossa, ele parece igual a família do cebolinha, que abre o guarda-roupa, tem a mesma cor de roupa, né? E era assim mesmo. E eu tinha totalmente a mesma roupa da mesma cor, porque eu gostava. E eu tinha um sapato camurça na época. Era um sapato camurça. E eu... Tinha uma bermuda, se chamava corsária. E essa bermuda corsária, ela era um azul escuro parecendo preto. Não era nem marrom, né? Porque o cebolinha tem uma bermuda marrom. Aí, morri, tá vendo? E nisso... É... E... A camisa verde. E eu usava o cabelinho arrepiado. Tipo... Meu Deus, morri de novo. Eu tinha um cabelinho arrepiado, galera. Que... Toda vez eu cortava desse jeito. E naquela época... Eu não tinha gel. Eu usava... Clara de ovo, sabe? Eu pegava um ovo na geladeira. E morri lá no final, galera. Olha só. Tô falando com vocês. Tô ficando perdido. Vamos lá. Vamos passar aqui. Eu já conto pra vocês. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Vamos lá. Já conto pra vocês. Deixa eu passar aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos lá. Passamos. Naquela época, eu não tinha dinheiro pra comprar gel. Gel de cabelo. Aí, o que que eu fazia? Eu pegava a clara de ovo, né? Abria um ovo, né? Arrancava. Deixava a clara o ovo na geladeira. E aquele ovo não era pra ser consumido. Era um ovo só que eu usava a clara pra passar no cabelo. Pra ficar estilo meu personagem aqui do Roblox, né? O cabelinho arrepiadinho, sabe? E nisso, o pessoal começou a perceber que eu só tinha a mesma cor de roupa. Era o que o dinheiro dava pra comprar, né? Era a peça mais barata. Eu comprava um monte pra ter um monte de roupa. Mas eu sempre trocava de roupa. Aí começaram a me chamar de cebolinha. Naquela época era cebolinha, sabe? Cebolinha pra cá, cebolinha pra lá. Aí nisso, eu fui crescendo, fui virando adulto. E o pessoal começou a me chamar de cebola, né? E se tornou o meu canal Cebola Games e vice-versa. Então, o meu apelido acabou. Eu acabei, na verdade, roubando. Roubando. Olha só que feio falar isso, né? Mas é um roubando bom, né? Que o meu apelido ficou como cebola. E era cebolinha, né? E ficou como cebola. E até hoje, todo mundo me chama. Quem liga pra mim, eu atendo o telefone e falo É o cebola? É o cebola? Todo mundo me cumprimenta na rua como cebola. Se vocês quiserem aqui nos comentários contar pra mim qual que é o motivo do seu apelido e por que que aconteceu, eu vou dar uma atenção bem mais pra vocês que deixaram aqui inscrito, beleza? E olha só, compartilha aí. Compartilha pra gente poder ter vários games aqui, tá bom? Principalmente do Barry Peidão aqui, que eu tô adorando fazer tipo de jogo assim do Barry Peidão, tá? Eita, eita, eita! Quase que me pegou, bicho. Quase que me pegou. Ai! Vamos lá. Faltar um, faltar um, faltar um, faltar um. Aê! Cadê cebola? Cadê? Aí, passamos aqui. Qual será o vilão nesse final, né? Será que vai ser um zumbi muito doido, muito louco aqui, galera? Vamos lá, então. Pegar uma talboinha. Nossa. Olha o bicho vindo, moleque. Não acredito que eu fiz isso, que eu derrubei. Eu vou ter que pular lá. Pela primeira vez, eu vou me sacrificar. Eu consegui fazer o pior. Eu consegui fazer o pior, derrubar. Eu consegui, galera. Vamos pegar mais um. A gente tem três chances aqui. Eu consegui derrubar. Ah, lá embaixo, olha lá. Caído lá embaixo, lá. Que vergonha, cebola. E quase que eu derrubei de novo, hein? Só pra chegar no chefão isso aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos destruir ele. Vamos ver qual que é. Um zumbizão? Uma arma. Isso, vai, cebola, vai. Boa estratégia, boa estratégia. Ele não vai pegar você que tá longe. Vai, cebola. Destrói, destrói, destrói. Aí, corre agora, corre agora, corre agora. Arma, arma. Só corre agora, só corre. Foi metade, foi metade, galera. Foi metade. Pegou, pegou, pegou. Tô quase virando aqui na cadeira. Não sei se ele vai pegar em mim. Vai, cebola, vai. Vai mais um. Nossa senhora. Nossa. Tá bugadão. Tchau. Tchau, zumbi. Tchau. Isso. Bem feito, galera. Bem feito. Vamos lá, então. Vamos pegar o nosso helicóptero. Uhul. Tô dirigindo um carro, man. Bebê, eu vou de táxi. Tchau, 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 tchuru, tchuru, tcharolaro. Deu nem tempo de cantar. Olha isso, olha isso. Vou precisar pegar. Não pega, galera. Deixa aqui nos comentários, galera. Você que tá aí assistindo. Que tipo de jogo do Barry Paydown que vocês querem. A gente tá jogando esse aqui do Minecraft zumbi. Um zumbi bombado. Um zumbi forte. Muito louco esse zumbi, galera. Vamos lá pegar o helicóptero agora. Poderia de uma vez de carro ir embora, né? Por que tem que pegar o helicóptero? Vamos lá. Meu Deus, por que eu não consigo pegar esse helicóptero? Vamos lá. Chegamos aqui. Será que vai ter alguma coisa diferente agora, galera? Vamos lá. Vamos ver o que tem pra trás. Dá pra lá. Não tem nada pra lá. Não dá pra subir ali, será? Nunca vi nessa parte aqui. Ah, dá. Mas aqui não tem nada. É só o mapa, né? É só o mapa. Não tem nada, galera. É, não tem nada. Lá que a gente tava, né? Matamos o chefão. Vamos pegar o helicóptero agora. Fazer o quê? Não tem nada o que fazer, né? Vamos botar do lado ao contrário pra ver. Se vai dar na mesma. Entramos. Galerinha, se inscreve no canal. Deixa seu like se vocês querem que a gente traga mais e mais jogos aqui pra vocês. Beleza? Vamos lá, então. Será que tem alguma coisa diferente? Lembrando que esse aqui é o jogo do Minecraft Berry Peidão barra zumbi forte estranho, hein? Então se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aqui uma sugestão de que tipo de vídeo que você quer que a gente traga pra vocês, beleza? Então tchau, tchau e fui e até a próxima.